Bom dia galera, começando mais um videozão aqui ó, como, daquele jeito, a galera aí dos tendereiros, esse é, passeio para Cururipe, Alagoas É isso aí pessoal, estamos saindo aqui da Barra dos Coqueios, com destino a Cururipe, mais ou menos 7 motos, em Penedo vamos encontrar mais uma galera que está esperando a gente lá E é isso aí, vamos que vamos, que a viagem aí seja tranquila, vai dar tudo certo, bem Deus E aí pessoal, vamos passar agora pela cidade de Pirambu, já estamos aproximando uns 30 km, até agora tudo tranquilo, ó, vista a vista da praia, da cidade É a vantagem de pegar a lixada para você, pega o sol muito forte É aquele clima quente, né 7 horas agora, até agora tudo tranquilo a viagem E aí pessoal, vamos entrar agora na cidade de Amaratuba A depois pegar a BR A depois pegar a BR A depois pegar a BR É isso aí galera, estamos chegando aqui em Neópolis É, vamos encostar aqui para pegar a balsa para atravessar para Penedo Já vamos aí, mais ou menos, uns 110 km rodados E até agora tudo tranquilo, graças a Deus E aí E aí E aí É isso aí galera Estamos chegando agora, estamos chegando agora em Penedo Vamos passar para o Sul Vamos passar aqui pela cidade Já vai 150 km, mais ou menos, que vamos rodados Já é 10 horas Já é 10 horas Teve mais ou menos meia hora da balsa Demorou É isso aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora sim chegamos E aí E aí E aí E aí E aí E aí Certo. Oh, vim da praia, vim. Olha aí a galera, só temerei. Vestrão. Véde, vim. Véde, vim. Véde. Véde, vim. Víde, vim. Eita! 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 Não vai descer? Acum do... Pegou a baguera, vai embora! Pegou a baguera, vai embora! Tem que pegar a baguera, a bola está no cedo! Para outro lado, vai embora! Pegou a baguera, vai embora! Cara, grã! Pegou a baguera, vai embora! A baguera, vai embora! Ai, super! A baguera, vai embora! A baguera, vai embora! Agora, vai embora! Nunca, não é? Maravilhamos ! Vamos lá! A baguera, vai embora! Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal